Em 1969, George Lazenby se tornou o segundo James Bond, no lugar do original e inimitável Sean Connery. Não deu certo, o filme foi a bilheteria mais baixa da série e Lazenby saiu logo em seguida. Além do carisma do Sean Connery, pesava também o fato de que George Lazenby não era um ator, ele só tinha feito uns bicos em alguns comerciais lá na Austrália e mal sabia falar em frente às câmeras. Deve ser difícil assumir o lugar de alguém que é muito melhor que você em todos os sentidos. Quem está passando por esse drama é a Janja, uma mulher que, como George Lazenby, mal sabe falar para as câmeras e ainda tem que substituir uma primeira dama mais bonita, mais carismática, mais articulada e mais amada pelo povo. E que ontem publicou um vídeo que deve ter feito a Janja arrancar a calcinha pelo pescoço de raiva. Na noite de ontem, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro sugeriu que fosse aberta uma CPI sobre os móveis do Palácio da Alvorada. A fala foi feita em resposta a uma caixa de perguntas aberta em seu story do Instagram. Onde estão os móveis do Palácio da Alvorada? Aguardando ansioso por sua resposta. Então, esses móveis estão ou no depósito 5 do Palácio da Alvorada ou no depósito da presidência. Existe esse depósito com várias cadeiras, mesas, sofás, quadros, que você pode fazer esse rodízio. Quando a Marcela Temer me apresentou o Alvorada em 2018, ela me falou dessa possibilidade e da possibilidade de eu trazer os meus móveis da minha casa e poder utilizá-los no Alvorada. Eu fiquei 6 meses dormindo na cama do Alvorada. Cama que outros presidentes usaram, com certeza. No segundo semestre de 2019, a minha mudança chegou. Até a pedido da minha filha Laura, que queria que nós fizéssemos uma sala com os nossos móveis da nossa casa do Rio de Janeiro. Então, nós tiramos os móveis, esses móveis foram para o depósito. Eu coloquei os móveis do meu quarto e os móveis da sala. Então, que fique bem claro que os móveis que saíram do quarto e da sala eram os móveis da minha casa, da minha casa no Rio de Janeiro, assim como mostro nos registros de natais, de momentos em família, e eu tenho como provar. Agora, gente, existe um setor chamado setor de patrimônio, que fiscaliza e que cuida de todos os móveis do Palácio da Alvorada. Não é dessa forma. Não é assim como eles estão colocando. Os móveis estão lá. Só que, infelizmente, os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples. Zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte. Nós ficamos por quatro anos no Alvorada. Nós não fizemos nenhuma licitação de enxobal. Não tinha toalha, não tinha roupas de cama decente. Eu usei os meus lençóis na minha cama, na cama de visitas, para não fazer licitação, porque eu entendi o momento que nós estávamos vivendo. Agora, eu sugiro a CPI dos Móveis da Alvorada. Mostrando para vocês aquela mesa do Natal, meu sofá, meu revista... Nossa, que paulada! Primeira observação. Michelle Bolsonaro vestindo uma brusinha de 50 reais fica muito mais elegante e muito mais bonita do que aquele dragão da janja vestindo uma cortina de 100 mil reais achando que é vestido. Isso é um fato científico. Com um vídeo, a ex-primeira-dama eliminou por completo mais uma narrativa criada por quem se diz humilde, mas quer mesas de 200 mil reais. Isso ficou bem claro nessa parte. Abre aspas. Os móveis estão lá. Só que, infelizmente, os que pregam a humildade e a simplicidade não querem viver no simples. Ficam zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte. A menção que a Michelle fez sobre o valor de 200 mil reais gastos pelo governo federal para o quarto do descondenado Luiz Bebasso Lula da Silva e da primeira-dama atual Esbanja Lula da Silva também foi no alvo. Interessante também seria perguntar para o Lula o que aconteceu com os 11 containers que ele disse que levou todos cheios de presentes para casa quando saiu da presidência. Se tem uma coisa que a gente descobriu que o Lula e sua quadrilha temem é CPI. Essas três letrinhas fazem os comparsas do Bebum correrem desesperados igual a galinhas decapitadas. Então a sugestão da Michelle faz bastante sentido. Se sumiram móveis, vale muito a pena investigar. Para para pensar. Se apropriar de algo que não é seu, não me parece algo que quem usa móveis próprios da sua casa no Rio de Janeiro faria. Em contrapartida, parece algo que alguém que rouba crucifixo e obra do aleijadinho sem nem ao menos respeitar Jesus ou o contribuinte faria. Não que a gente precise de uma CPI para saber que Lula e Janja, com a mãozinha da Globo, inventaram essa história dos móveis para poderem gastar uma fortuna em dinheiro público em novos e caríssimos móveis, sem licitação, e ainda aproveitar e espalhar mentiras sobre Bolsonaro. Desde que botou as quatro patas no Palácio do Alvorada, a dupla Janja Lula correu para criar alternativas e narrativas sobre Michelle, como por exemplo aquela história das moedas na fonte. A resposta da Michelle, mostrando que as moedas foram doadas por uma instituição de crianças carentes, não só expôs a mentira dos petistas, como também ajudou a mostrar o caráter da Michelle. O casal petista sabe que a ex-primeira-dama é muito popular e está se tornando uma liderança de direita. Mas a inevitável comparação com Michelle deve ser muito dolorida para uma biscoiteira como a Janja. Por isso, claro, sempre que podem, eles criam narrativas para tentar assassinar a reputação da ex-primeira-dama. Falando das moedas na fonte, dos móveis, das joias, etc. Por esse motivo, eu recomendo que a cada nova narrativa criada pelo casal marginal, a Michelle faça um vídeo como esse para desmentir. A comparação será tão inevitável e tão desfavorável para a esbanja, que ela vai pensar duas vezes antes de falar mentiras e dar ainda mais palco para a Michelle. Eu aposto que a Natuza Nery não vai mostrar nem comentar esse vídeo. O PT já deve ter proibido. Como dizem, petista quando não está roubando, está mentindo. E nesse caso, Janja e Lula estão mentindo para que possam roubar ainda mais. Sair da visita íntima na salinha da PF para uma cama de 42 mil reais. Isso sim é que é subir na vida. Mas tudo tem um fim. Após o único filme de George Lazenby como James Bond, Sean Connery voltou ao papel. Espero que a história se repita com Janja e Michelle. Se está ruim para você, imagina para mim que sou a cara da mulher do Lula. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Obrigado. 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 Obrigado.